Tema de hoje, senilidade Olá, hoje o Minuto Goli Ribeiro é sobre senilidade Quando você envelhece, você perde funções Diminui a audição, diminui a visão, o paladar, o tato Os órgãos do sentido, de uma maneira geral, eles ficam diminuídos no envelhecimento Por causa da aceleração da morte celular Mas a senilidade é o envelhecimento acompanhado por alteração da saúde Com a presença de doenças Então o senil é aquele que envelheceu e que tem, porventura, diabetes Hipertensão, artrose, doenças reumáticas, acidente vascular cerebral Então tantas outras doenças, não porque envelheceu Mas porque ele teve desvios da saúde Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade Inscreva-se e ative o canal